Sejam bem-vindos ao Cripa Café, eu sou o Malman, comigo temos mais uma vez os artistas do costume, o Kiko, o Febrocas e o Riklas. Olá pessoal! Olá! Está tudo bem com vocês? Cinco estrelas! Tudo ótimo! O que é que foi o jantar? Sushi? Ah! Ninguém estava à espera de essa! Ninguém, caralho! Hoje temos um convidado especial, temos connosco o Rui Gomes da OpenNode. Olá Rui! Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite! Obrigado a nós por estares connosco. Vamos então passar aqui a nossa hora a falar um bocadinho sobre a OpenNode, como é que tu lá chegaste? E se querermos começar por perguntar quem és. Quem és, Rui? Sou o Rui, sou do Porto, nasci e li criado cá no Norte. Vim parar ao mundo da Bitcoin. Já tinha algum conhecimento desde 2015, 2016, tinha ouvido falar. Tinha uma conta na Coinbase onde tinha uns euros em Bitcoin, mas entrei mesmo mais a fundo em 2018, quando comecei a trabalhar no OpenNode com um português também, o João Almeida, que é um dos fundadores da empresa e que me convidou para o projeto. Quando estavam a tentar lançar para o mercado a primeira versão para tentar validar um bocado o projeto, convidou-me para dar uma mãozinha com umas coisas e depois a relação com a empresa acabou por crescer bastante e ficar a full time na empresa desde então. E foi assim um bocadinho como vim cá parar. E desde então, pronto, é um mundo difícil de entrar, mas mais difícil ainda de sair. Acho que agora vai ser complicado de deixar de... Já ficaste agarrado. É, exatamente. Já estás viciado. Bem-vindo ao grupo. Bem-vindo, exatamente. A tua... Só começaste a dedicar mais tempo ao cripto ou então quando te procuraram ou quando te apareceu a oportunidade de trabalhar com o OpenNode, com a empresa OpenNode? Sim, nem foi muito por aí. Na altura foi... Era mais... Era um projeto de software. Exato, era um projeto de software como outro qualquer. Ok, vou ajudar, dar, fazer umas horas, trocar horas por euros, que é o mais normal quando se trabalha como freelancer. Mas depois ao trabalhar com a empresa, é uma empresa com pessoas com uma visão muito forte e muito pronunciada e me fez-me questionar porquê é tanta paixão por esta área e porquê é que o produto em si faz sentido e quando se está a trabalhar numa coisa tantas horas por dia é normal questionar alguns dos valores por detrás do produto em si e de tudo o que nós estamos a fazer. E foi aí que comecei a pesquisar um bocadinho mais no meu tempo livre, a ler alguns livros. O livro do Saifudin, o livro do Andreas e foi aí que o conhecimento se foi um bocadinho... Como é que ia dizer? Refundando. Exatamente, sim. Foi fazendo umas coisas de um lado, porquê é que as coisas técnicas têm tanto valor e ao mesmo tempo porquê é que a teoria económica tem tanto valor e foi-se uma coisa encaixando na outra. E a partir daí fiquei mesmo a considerar-me um bitcoiner, mas não foi tanto o produto e estar a trabalhar na empresa deu-me disposição, mas foi a pesquisar sobre que me fez converter, digamos assim. Estavas a dizer que começaste por trabalhar por euros, podes dizer que hoje em dia trabalhas por bitcoin? Por acaso foi mais ao contrário. No início eu trabalhava por bitcoin, que era um projeto que fazia parte de uma agência, portanto o projeto nasceu dentro de uma agência digital que fazia projetos na área de bitcoin e entretanto o próprio projeto OpenNode ficou tão grande dentro da agência que ter uma agência deixou de fazer sentido e toda a gente agora se foca a 100% no OpenNode. Mas no início o nosso salário de toda a gente era em bitcoin, porque era isso que os fundadores tinham e foi assim que o nosso primeiro angel investor investiu em nós. Mas depois mais quando a coisa se começou a tornar mais séria com o investimento venture capital normal, digamos assim, os nossos fundos ficaram em dólares, o fundo de investimento que recebemos e fazia mais sentido para toda a gente receber em dólares. Mas depois, claro, cada um faz ao seu salário o que vem a entender, não é? Claro. Então, e agora se calhar vamos perguntar o que é que é OpenNode. O OpenNode é uma empresa de tecnologia que nasceu, lá está, no âmbito de uma agência digital que na altura foi criada por dois dos fundadores do OpenNode e eles trabalhavam muito com várias empresas e sentiram uma necessidade, estavam sempre a dar pitos do conceito de Lightning Network, pagamentos em bitcoin, do que era possível, microtransações, mas quando lhes perguntavam, ok, nós estamos interessados, queremos uma solução para implementar isso no nosso projeto ou na nossa ideia, e eles não tinham nenhuma solução para lhes, para os aconselhar. E foi aí que começaram a pensar, se calhar vamos nós criar uma solução. E lá está, nasceu esse projeto no âmbito da agência e foi aí que eu também apareci, portanto, dois destes fundadores são americanos e um dos colaboradores dessa agência era o João, é o João, que criou com os outros dois fundadores americanos, os três criaram esta ideia, o OpenNode. E é um processador de pagamentos bitcoin, portanto, permite a qualquer negócio, seja ele digital, seja ele físico, um comerciante normal, ou mesmo uma ideia de uma empresa tecnológica, podem aceitar pagamentos bitcoin sem ter que se preocupar com manter infraestrutura, com, no caso de Lightning Network, com manter os seus próprios nodes, com fazer a gestão de servidores, com perceber se quer o que está inerente a proteger o seu asset virtual, ou em muitos dos casos de comerciantes fora que não são bitcoiners, converter essa bitcoin que recebem em uma moeda que possam de facto usar. E pronto, o nosso produto é esse, temos clientes bitcoiners que vendem, por exemplo, a empresa que vende os livros do Saifedeem traduzidos em montes de línguas, usa a nossa plataforma, temos muitas empresas dentro da área de bitcoin que usam a nossa plataforma, mas o nosso âmbito, nós tentamos pensar o nosso produto para abranger um maior número de empresas fora de bitcoin, portanto, empresas que são empresas normais e querem aceitar mais um asset que lhes permite vender a mais pessoas. E muitas dessas empresas são empresas que acabam por ter alguma dificuldade em interagir com o universo bancário conforme ele existe agora. Portanto, muitas empresas que vendem coisas que não são ilegais, mas que por uma razão ou outra são mal vistas aos olhos das instituições financeiras e acabam por ter muitas dificuldades em aceitar simplesmente um pagamento por uma transação 100% legal. Portanto, é um grande foco da nossa empresa, mas pronto, temos negócios de todos e qualquer tipo de coisas imagináveis. Portanto, é isso que nós fazemos. E isso inclui lojas físicas? Sim, lojas físicas também e lojas, maioritariamente, o nosso negócio é maioritariamente e-commerce, portanto, lojas online, mas também temos várias lojas físicas. Aliás, o The Block Café em Lisboa, não sei se ainda usa, mas chegou a usar a nossa plataforma para aceitar pagamentos em bitcoin em pessoa. Nós temos uma, digamos, um mini POS, que é quase uma calculadora dentro do nosso dashboard, onde se quisermos aceitar 5 euros em bitcoin, carregamos 5, criar invoice e automaticamente vemos um QR Code onde os clientes podem pagar esses 5 euros em bitcoin. Portanto, temos as duas opções. Já agora, por curiosidade, quando, imagina num local físico, quando a pessoa cria o tal invoice para ser pagamento em bitcoin, ele depois tem que ficar à espera das confirmações? Ou vocês têm alguma estratégia para fazer isso mais rápido para o cliente final? Nós deixamos isso ao critério do cliente. Portanto, nós mostrarmos ao cliente, digo ao nosso cliente, portanto, ao comerciante. Ao teu POS. Exatamente, nós só lhe damos acesso aos fundos a partir de uma confirmação, mas ele pode aceitar, por um café não vai obrigar o cliente a ficar ali. É quase como um cartão de crédito. Eu posso pagar qualquer coisa com um cartão de crédito e tenho 30 ou 60 ou 90 dias e posso fazer um shareback em qualquer altura. Portanto, acaba por ser um bocadinho o mesmo paradigma. Mas temos uma solução que oferecemos desde o dia 1, que foi o propósito de termos criado este processador de pagamentos, que é o Lightning Network. E, portanto, se o cliente final decidir pagar com o Lightning, o merchant, o comerciante, tem acesso aos fundos instantaneamente, 100% settled, sem possibilidade de nenhum chargeback ou nada desse género. Portanto, aí, para um negócio desse género, é a melhor solução, sem dúvida. Há alguma razão pela qual vocês estejam mais focados em Bitcoin e não olhem para outras moedas? Sim, há muitas razões para isso. As razões maiores são, primeiro, Bitcoin é a moeda ou a criptomoeda com mais liquidez no mercado, com mais clareza a nível político e a nível legal. Portanto, na maioria dos países em que nós operamos, Bitcoin é visto como um commodity, assim como o outro. Portanto, não há nenhuma incerteza legal que possa pôr os nossos clientes em risco por estarem a ter posições em Bitcoin. E, pronto, é das únicas moedas que nós olhamos no mercado, neste momento é a única moeda que nós vemos um futuro a muito longo prazo, digamos a 10, 20, 30, 40 anos. E é a moeda que nós achamos que faz mais sentido para usar para e-commerce neste momento. Mas, sim, há muitas outras razões. Por exemplo, é muito difícil criar uma boa experiência quando tens mil e uma opções de pagamento. Para uma pessoa que não conhece ou que não seja tão familiarizado com criptomoedas fica muito difícil pagar ou perceber sequer o que é que tem que fazer quando vê um checkout de um processador de pagamentos de criptomoedas normal. E, portanto, para nós é muito mais fácil otimizar uma experiência quando sabemos exatamente aquilo que o cliente final tem que fazer. Mas, pronto, como estas razões há muitas, mas, maioritariamente, é a clareza legal e política da Bitcoin face às outras moedas, a liquidez, os efeitos de rede, os network effects e a facilidade para nós em manter uma infraestrutura segura porque só temos que nos preocupar em correr Bitcoin nodes, só temos que ter experts em Bitcoin e a mesma coisa na parte de user experience. Portanto, é um bocadinho por aí. Sim, faz todo o sentido. Percebo. Já agora, curiosidade, visto que vocês trabalham só com Bitcoin, vocês, quando recebem os Bitcoins, têm que passar por alguma empresa de chain analysis para verificar se o Bitcoin é fig-digon ou não? Nós não somos obrigados a isso. Como funcionam a maioria das instituições financeiras, no nosso caso, nós somos uma empresa americana, portanto, nós temos que cumprir as regras de todos os locais onde operamos, mas, principalmente, o local onde a empresa é sediada, que é nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos funciona tudo como, num bocado, no sentido de best effort. Portanto, quando tu recebes uma transação que uma pessoa com um senso comum considera que seria estranha, tens que mostrar que fizeste o que estava ao teu alcance para perceber o que é aquela transação e, acima de um certo limite, podes ter que a reportar às autoridades competentes. Mas não é obrigatório usar uma empresa com um chain analysis em específico para correr todas as tuas transações. Mas, claro, que há muitas exchanges e outras instituições financeiras na área que preferem, optam, jogar pelo seguro e passar tudo pela chain analysis para deixar tudo preto no branco. No nosso caso, como ainda somos uma empresa muito recente, tentamos ter soluções alternativas, ter pessoas que olham para todas as transações, como ainda não temos assim tantas, que é impossível olhar para cada uma delas. E, pronto, temos sim KYC na nossa plataforma. Portanto, os merchants, os comerciantes que trabalham connosco, têm que passar por um processo de KYC onde têm que se identificar a si próprios e à sua empresa, no caso de isso se aplicar a eles. Portanto, no caso de terem uma empresa, têm que passar pelo processo de verificação dos documentos da sua empresa. E, a partir daí, depois temos cheques que fazemos acima de um certo volume, acima de um certo valor por transação. Mas não trabalhamos, neste momento, com a chain analysis. E, suponho que, também nunca tiveram nenhum problema com nenhum bitcoin que depois fosse recusado no outro lado. Algo tipo uma tinta de coin. Sim, sim. Exato. Não, não. Nunca nos aconteceu, felizmente. Ainda bem. Temos sempre algum problema. É mais na parte fiat, digamos. Quando estamos a trabalhar com euros ou dólares, sim, aí é uma dor de cabeça. Muitas vezes temos que justificar mil e uma vezes que aquele merchant, o comerciante, é uma pessoa fidedigna e que temos todos os dados deles, mesmo, pronto, já há tempo passado. Ou seja, quando estão a enviar fiat para o nosso cliente. Exato. Quando estamos a converter ou a enviar o fiat para o comerciante por transferência bancária, aí temos, sim, bastantes problemas. Mas isso é normal. É sempre a interação com o mundo antigo. Qual é o país que tu poderias dizer que busca mais problemas? Nós, neste momento, é muito dependente. Eu posso dizer que, neste momento, o país onde nós temos mais problemas a operar é no Reino Unido. Mas não é por nenhuma razão em particular. É apenas porque os parceiros bancários com quem nós trabalhamos perderam uma licença que tinham lá ou perderam um parceiro que tinham lá e, neste momento, estamos com alguma dificuldade em operar nessa zona. Mas é uma coisa que não é geral. Qualquer outra empresa não terá dificuldade nenhuma em operar no Reino Unido. Nós, neste momento, estamos com alguns problemas locais e particulares a nós. Mas não temos, no geral, grandes problemas com nenhum país em particular. Mas operamos, sobretudo... Há muitos países em que não podemos sequer operar porque não temos licenças para esse efeito. Mas, nos países em que temos licenças, normalmente é mais ou menos tranquilo. Temos sempre problemas acima de X valor, acima de X volume. Mas, pronto, é uma questão de cumprir com a legislação local e, normalmente, a coisa acaba por funcionar. Os marchantes que recebem em BTC fazem settle para fiat ou podem ficar com Bitcoin? Nós damos três opções. Portanto, um merchant pode optar por todo o BTC que recebe ficar em BTC. Pode optar por todo o BTC que recebe ser convertido na sua moeda local e nós oferecemos o exchange rate garantido. Portanto, enquanto merchant eu pedir 100.00 euros, nós garantimos que quando o cliente final pagar, seja 10 minutos, seja uma hora depois, nós garantimos os 100.00 euros na sua conta bancária e oferecemos depois um mini-estudiamos em que o cliente pode receber Bitcoin e pode converter uma parte em euros ou dólares. E queremos... É uma funcionalidade que estamos a tentar implementar ainda este ano. é a possibilidade de ter isso automatizado. Portanto, eu definir quero que 75% do dinheiro que eu receba seja convertido em dólares e o resto fique em Bitcoin. Temos vários clientes que operam um bocadinho nesse sentido. Nós imaginamos que seja, por exemplo, eu quero converter as despesas que vou ter nesta transação, quero tê-las em euros ou dólares para pagar ao meu fornecedor, mas os profits quero ter uma parte em Bitcoin, por exemplo. Isso é uma coisa que já é possível fazer ao dia de hoje na nossa plataforma, mas tem que ser manual. Portanto, não é tão simples assim. E há uma funcionalidade que estamos agora a trabalhar para ter isso automatizado. E há muitos clientes que fazem isso, ou seja, que mantêm, por exemplo, os lucros em Bitcoin a teu ver ou achas que ainda há muita margem para crescer? A grande maioria converte para moeda local. Exato. Mas é muito dependente do comerciante em específico de quem estejas a falar. Nós trabalhamos com várias empresas que já estão em Bitcoin há muitos anos e que mantêm todos os seus profits e muitos deles até toda a sua receita em Bitcoin. Portanto, depende muito, mas a grande maioria sim converte em moeda local e é esse mesmo um dos nossos pontos de valor. Porque se só quisermos receber Bitcoin, há soluções self-hosted que acabam por funcionar. Se bem que nós nessa área também temos algumas vantagens, mas nós tentamos mesmo abranger e o nosso foco é mesmo clientes que não são Bitcoiners e que não querem propriamente ter exposição a Bitcoin e portanto também por nos focarmos tanto nesse mercado acabamos por ter mais comerciantes nesse mercado também. Faz sentido. Há pouco estava a dizer que também tinham comerciantes com loja local. Como é que funciona na loja local? Vocês têm tido muitos problemas com isso? É muito usual? Ou seja, chegam a ter muitas transferências ou é só uma coisa que é utilizada de vez em quando? Tens noção? Nós não vemos muito volume nessa área. Não sei se poderá ser algo relacionado com o nosso negócio, mas não sei até que ponto estará neste momento a haver tanto volume assim em transações locais em negócios comuns, tipo um café ou uma loja de roupa ou uma loja de qualquer coisa local que esteja a vender por Bitcoin. não vemos, pelo menos na nossa plataforma, não vemos muito volume assim nessa área. Temos esporadicamente um ou outro comerciante que é disso que está à procura, mas neste momento é maioritariamente e-commerce. O que acaba por fazer sentido, sendo Bitcoin uma moeda que nasce num paradigma digital, é normal que acabe por ser usada também mais de forma digital, não é? Mas, claro, que é possível também usá-la em pessoa. Portanto, percebo a pergunta, mas neste momento é mais e-commerce. Sim, num momento em que o dinheiro se torna digital, no fundo depois tanto faz. Se é euro ou bitcoin ou Ethereum ou outra moeda qualquer. Vocês têm implementado o Lightning Network, os clientes finais, os comerciantes podem receber o Lightning Network sem sequer perceber o que é que é isso. Achas a utilização do Lightning Network tem tido algum volume? Ainda é uma minoria? Em termos de, se olharmos para o valor das transações, é sem dúvida uma minoria, mas o que nós vimos desde o início, desde que lançamos o produto, que coincidiu mais ou menos poucos meses, um ou dois meses depois do lançamento do Lightning Network na Mainnet, foi que houve, de facto, um crescimento muito acentuado no primeiro ano. Portanto, em 2018 vimos bastante crescimento, bastantes plataformas a aparecer e muitas pessoas entusiasmadas e com vontade de usar Lightning Network. E houve depois, em 2019 e no início de 2020, pelo menos na perspetiva da nossa plataforma, algum desinteresse no Lightning Network. Portanto, começou a tornar-se uma coisa banal, deixaram de existir tantas aplicações novas a aparecer na área. E neste momento, em 2020, estamos a notar algum ligeiro aumento, agora mais para esta parte final do ano. Portanto, o que eu estava a falar em 2018 eram mais microtransações, enviar um satoshi ou o Lightning Torch, em que as pessoas estavam a mandar cada vez mais satoshis umas para as outras e víamos muito volume nesse âmbito. Hoje em dia, começamos a ver, depois esse volume caiu um pouquinho, e agora, nesta parte final de 2020, começamos a ver Lightning mais no âmbito de transações e-commerce normais. Portanto, transações normais de 10, 20, 30, 40 dólares, não de um satoshi, sem satoshis e coisas do género. Imaginamos que seja por várias razões. Uma delas é ter saído a aplicação Strike nos Estados Unidos, que é uma aplicação que permite, está ligada à nossa conta bancária e permite-nos pagar invoices Lightning diretamente na nossa conta bancária. Portanto, o que acontece no back-end é que sai uma transferência. Cada vez que eu faço scan de um invoice Lightning, digamos que é um invoice de 10 dólares, saem diretamente 10 dólares da minha conta bancária para a conta bancária do Strike, e o Strike faz por mim o pagamento. O que significa que nos Estados Unidos não há um capital tax gain, não há um capital gain tax, portanto, não ganhei nada em vender essa Bitcoin, portanto, não tenho que pagar imposto nenhum, porque não fui eu que a vendi, foi o Strike, e faz com que seja possível eu pagar arbitrariamente invoices Lightning sem ter Bitcoin, sem ter um node, sem ter uma carteira Lightning, e portanto, vemos bastantes transações por aí. E também, pronto... Isso é muito fixe. Sim, sim. Nos Estados Unidos, principalmente, porque eles têm uma lei em que, pronto, basicamente, Bitcoin é considerado como eu ter ações, portanto, quando eu vendo ações para comprar um produto, sou obrigado a pagar um imposto sobre os meus ganhos. Exatamente. E cá penso eu que isso não se aplica, mas lá aplica-se, e portanto, é uma complicação muito grande de usar Bitcoin no dia-a-dia. Pois, eu diria que cá ainda é mais simples, porque tens ainda menos essa chatice, e é simplesmente uma questão de falta de integração com o sistema de pagamentos, seja cá em Portugal nacional, seja a nível europeu, ou o que quer que seja. Acho que é mesmo simplesmente, se alguém quiser juntar-se à equipa do StrikePay e fazer aí um... uma integração nossa. Sim, eu acho que na Europa temos o BottlePay, que está agora em beta, penso eu, ou vai sair agora à beta. O BottlePay era uma wallet que apareceu, penso que em 2019, ou em final de 2018, que era uma wallet custodial de Lightning, portanto, era uma wallet web, em que eu podia, por exemplo, mandar pelo Twitter, mandar 100 satoshis para alguém, mas eles, entretanto, acabaram por fechar o produto por razões legais, para cumprir com leis de money laundering que apareceram na Europa o ano passado, e vão agora lançar novamente, penso que este ano ainda, mas estão agora em beta, a lançar o produto de forma 100% regulada, portanto, imagino que tenha algum processo de QAC no início, mas vai funcionar também um bocado assim dentro da Europa, portanto, espero que também por aí tragam um pouco dessa filosofia do Strike para este lado do oceano. e a outra razão que eu vejo para estarmos a ver algumas, algum crescimento no Lightning, é caixas. O Blockspace estar cada vez mais escasso e estar cada vez mais caro transacionar on-chain, e para muitas transações do dia-a-dia, 10, 20 dólares, pagar 2 ou 3 dólares em FIIs para transmitir a nossa transação, acaba por ser uma porcentagem bastante significativa, então acho que muitas pessoas estão à procura de soluções. Mas acaba por ser, pronto, a tecnologia está pronta já há vários anos, mas é uma coisa que não é adotada pela população de um dia para o outro, é necessário uma pessoa ver várias vezes Lightning até tentar ir um dia pesquisar, e pesquisa, ok, tudo bem, já percebi o que isto é, mas não vou instalar, e mais tarde, passado uns meses, instalo uma wallet, e mais tarde, passado uns meses, aprendo a usar, portanto é um processo que naturalmente demora muito tempo até ser uma prática comum. A adotação natural da tecnologia. Sim. E ainda não há muita gente a querer usar, não é, bitcoin para compras, digo eu. Não percebi, desculpa. Estava a dizer que ainda, que acho que ainda também não deve haver muita gente ainda a querer usar bitcoin para pagamentos, tipo pessoas não há mais, digo eu. Sim, naturalmente. Eu acho que bitcoin, neste momento, é usado muito por pessoas, ou que não têm outra opção para transacionar, portanto, muitos dos negócios que eu referi anteriormente, que têm muitas dificuldades em manter relações com instituições financeiras, e por consequente também as pessoas que querem pagar esses negócios, portanto, eu quando quero adquirir este produto, não o consigo adquirir com um cartão de crédito, vou optar por esta tecnologia alternativa, ou então pessoas que, pronto, são early adopters, e ou têm a maioria dos seus assets em bitcoin e que são obrigados por causa disso a transacionar em bitcoin, porque senão, de facto, os sistemas de pagamentos que temos modernos com tecnologia, portanto, fiat, funcionam bastante, quando funcionam, funcionam bastante bem, temos cada vez, mesmo na Europa, já transferências instantâneas, mesmo aos fins de semana, temos em Portugal MBWay, e temos em Portugal até um país bastante inovador até nessa área financeira, portanto, para que quando funcione, funciona bastante bem e não é precisa alternativa nenhuma para, digamos, para pagamentos, agora quando não funciona é muito, muito difícil e eu acho que é muito bom ter uma alternativa que nos permite evitar ter que usar esses sistemas tradicionais quando eles não funcionam. Ou seja, há algum país... Desculpa, ou seja, é isso que eu ia perguntar nesse sentido, se vocês faziam uma aposta marketing ou assim para países em que o acesso a meios de pagamento é mais difícil ou à banca? Não temos neste momento o nosso foco é maioritariamente não em países, mas em segmentos do mercado, principalmente por uma questão de legislação. É um pouco difícil operar num país onde não estás sediado onde não tens conhecimento da lei local normalmente envolve teres que abrir uma sede nesse país ou nessa zona, teres que perceber bem a lei local, teres parceiros bancários nesse local. Portanto, é difícil para uma empresa pequena expandir-se dessa forma país por país. É mais fácil focar-nos num país como os Estados Unidos ou numa zona como a Europa e expandir dessa forma. Portanto, por aí é que não estamos muito focados nesses países que de facto precisam de Bitcoin mais que num mundo mais desenvolvido. Uma coisa interessante que eu vi no vosso site é que vocês suportam mais de 190 moedas locais mas só fazem o pagamento em meia dúzia, não é? Sim. O suporte que nós fazemos para 190 e qualquer coisa moedas é a nível de invoicing. Portanto, podes criar um pedido de pagamento em qualquer uma dessas moedas e nós vamos, nós sabemos qual é o exchange rate para essa moeda e podemos apresentar um invoice ao teu cliente final no preço certo de Bitcoin. Mas não conseguimos converter se o cliente optar quer fazer a conversão para a moeda local aí é que está a dificuldade e aí é que essa lista é muito mais reduzida é que só conseguimos converterem num conjunto muito limitado de moedas locais. Portanto, aí é que está essa diferença. Uma delas é o México. Eu, por acaso, nunca tinha visto nenhum sítio a falar especificamente no México. Vocês trabalham com o México ou é só... Sim, nós temos... Só o que foi simples. Temos parceiros locais do México que nos facilitam estar ativos nesse país. Não é, neste momento, uma parcela significativa do nosso volume, mas, sim, quando temos estas oportunidades, também já tivemos uma oportunidade para trabalhar com a moeda venezuelana, com o Bolívar venezuelana, e tivemos um parceiro local e tivemos... Mas acabou por não se refletir em grande volume, porque acho que as pessoas quando estão nessa situação têm problemas maiores do que estar a integrar um novo método de pagamento e acabam por também fazer muito peer-to-peer, portanto, não precisam... Eles nem sequer querem converter na moeda local, querem só transacionar o valor diretamente com a pessoa com quem estão a transacionar um dado item, portanto, não vimos... Ou pode ter sido também falha nossa a nível de marketing, a nível de posicionamento, mas não vimos um grande crescimento nessa zona. Ah, não. Nesses países, por exemplo, o LocalBitcoins em si é até a carteira principal dessas pessoas. Eles nem sequer metem para mal lado nenhum e depois transferem dentro do LocalBitcoins entre eles. Não têm taxas, não têm nada, é só identificarem-se e pronto. Por acaso, é interessante que o volume do LocalBitcoins na Venezuela é gigante. Já. Tendo em conta que a moeda dele está sempre a desvalorizar. Estava no outro dia ouvir um podcast de alguém que estava a analisar o volume de Bitcoin que se move pelo LocalBitcoins e ele até estava a constatar acho que pelo LocalBitcoins e pelo Paxful e ele estava a constatar quando houve não sei há quanto tempo mas houve um blackout muito grande na Venezuela que notou-se uma quebra gigante de volume não só na Venezuela mas também em vários outros países adjacentes ou ali próximos que estavam a fazer remittances portanto estavam a enviar valor de volta para casa para a Venezuela e viu-se um decréscimo de volume gigantesco portanto não só o volume na Venezuela é muito grande mas também de pessoas fora da Venezuela que são venezuelanos a mandar dinheiro para de volta para casa portanto nessa situação é para transmissão de valor é sem dúvida a tecnologia indicada. e por enquanto a melhor solução que encontraram ainda é uma plataforma completamente centralizada sim funciona faz o que eles precisam enquanto não correr mal para eles seria interessante o Lightning Network mas pronto é uma tecnologia que ainda está um bocadinho verde se calhar para essa utilização ainda está na minha perspectiva acho que ainda estamos há alguns anos de ter uma ainda há muitos problemas da própria tecnologia que têm todos uma solução técnica mas que vai demorar muito tempo é uma coisa que não se faz de um dia para o outro às vezes é um bocadinho integrar uma user experience sim muita user experience e de próprios conceitos que estão que fazem parte da Lightning Network portanto a Lightning Network é uma rede de canais portanto pressuponho eu já ter um canal pressuponho que o meu canal tenha uma counterpart e que a qualquer momento pode fechar o canal comigo que o canal que eu tenho pode estar a correr num tipo de tecnologia digamos pode estar a usar o L&D que é um dos servidores de Lightning Network e o canal de outra pessoa pode estar a usar outro tipo de tecnologia o Eclair e eles falam um com o outro e a rede é toda intercompatível e não há nenhum problema mas há sempre certos edge cases em que os canais entram em conflito e decidem fechar e cada vez que um canal fecha é uma on-chain fee que estamos a pagar e portanto pagamos para abrir e depois pagamos para fechar e são coisas que já estão muito melhores agora em 2018 era praticamente impossível um canal sobreviver mais que uns meses sem ser fechado e hoje em dia são muito mais estáveis mas pronto são coisas que demoram sempre muito a estabilizar e para uma pessoa que está a transacionar pouco valor ter que pagar uma on-chain fee de vez em quando porque algo com que o software não funcionou bem é muito difícil de justificar na tua opinião pessoal agora a título pessoal achas que o Lightning Network vai ser o futuro das microtransações ou virá alguma coisa diferente? não sei a nível de tecnologias estão sempre aí de layer 2 de segundas camadas para escalar para escalar Bitcoin há sempre muitas tecnologias a serem apresentadas e white papers com state channels e coisas do género que às vezes até parecem ter mais potencial que Bitcoin que a Lightning Network mas acho que a grande vantagem da Lightning Network é que já existe já está no mercado já está no mercado há dois anos tem várias equipas muitas equipas a desenvolver a própria Lightning Network e aplicações em cima da Lightning Network que já são equipas com financiamento de venture capital financiamento na ordem dos milhões por empresa portanto já são empresas com alguns recursos que já estão a trabalhar portanto a nível de efeitos de rede acaba por ser um bocadinho como a própria Bitcoin foi a primeira a aparecer foi a que criou os efeitos de rede maiores é a que tem maior liquidez portanto os Bitcoin killers todos que apareceram entretanto até podem em alguns aspectos ser tecnicamente melhores mas por não terem os efeitos de rede acabam por perder no mercado livre e acho que nessa perspectiva acho que sem dúvida a Lightning Network é a tecnologia que eu diria que tem a maior probabilidade de vir a ser usada para microtransações acho que o maior competidor da Lightning Network é mesmo a Reserva Federal criar o dólar virtual e as empresas começarem a usar e a melhorar a sua tecnologia nesse sentido e conseguir fazer microtransações nos rails de moeda tradicional mas acho que seria mais por aí que alguém conseguiria fazer microtransações nós já temos falado nisso já agora qual é a opinião do resto o que é que achas Fubroca achas que o Lightning Network está para ficar pá claramente não não acho que sim acho que claramente vai para ficar acho que há alguns problemas ainda do tipo de utilização o facto de tu teres de fazer um commit de alguma bitcoin para abrir um canal pode ser um problema algumas pessoas obviamente querem só fazer um pagamento ou que não têm bitcoin suficiente para fazer isso mas também acho que são facilmente resolvidos podem não ser muito facilmente mas eventualmente vão ser resolvidos e há outra vantagem enorme do Lightning é que é uma tecnologia compatível também com outros projetos com outros protocolos eu acho que isso também tem muitas vantagens e pode ser muito interessante para o futuro integrações ou pelo menos para trazer mais mecanismos para as pessoas poderem transferir valor que é o que eu acho que é importante no fundo obviamente que eu também dou primazinha a bitcoin e acho que é melhor construir uma tecnologia que está mais que já vingou mais no mercado mas também acho que é importante tipo haver outras experiências e ver como é que eles conseguem interagir com bitcoin especialmente nessa parte eu acho que isso é muito importante e o Lightning eu acho que traz muitas vantagens mesmo Ricles concordas? Sim concordo em quase todos ou todos os aspectos neste momento é claramente a melhor solução para fazer micropagamentos pelo menos dentro da rede da bitcoin isso é de certeza exato e acho que já tem muita atração como o Rui estava a dizer e sinceramente acho que é só uma questão de tempo até os maiores problemas serem adequadamente resolvidos e começarmos a ter mais carteiras nas mãos do povo mais diversidade o que é que achas Kiko? tenho uma visão um bocado em relação em relação a Lightning o facto de no fundo de lá estar se ter que criar os canais e disso ser complicado para o utilizador final cria alguma fricção e vai criar uma questão vai passar a ser custódial quase de certeza e se calhar é uma das razões pela qual não é usado na Venezuela porque eles usam o Bitcoin porque perceberam que se tinham que afastar mas eles usam custódial na mesma no caso do local Bitcoin exatamente nem será por aí a razão mas podem a qualquer momento transferi-lo para a carteira deles podem enquanto o governo não fechar o acesso ao site podem fazer o que quiser se calhar pagam mais pela taxa de transação no Bitcoin do que do coordenado mínimo pois é que ali a questão é tal coisa enquanto as transferências dentro da plataforma forem grátis exatamente eles não têm qualquer incentivo para saírem da plataforma exatamente em relação ao Lightning também estou só um bocado de acordo com o Kika acho que a longo prazo vai-se tornar maioritariamente centralizado e custódial é mais simples do que sim para garantir a tal user experience sim para conseguir a user experience que se espera não é a maior parte dos utilizadores não está nem sequer importado com isso já hoje em dia deixam nos actions portanto só vão deixar no outro sítio sim aí acho que vão haver várias soluções técnicas que vão fazer com que seja muito mais o desafio de Lightning é realmente conseguir fazer criar uma solução non-custodial portanto se quiséssemos uma solução custodial não precisávamos de usar o Lightning para nada podíamos converter simplesmente mandar de uma exchange para outra e existem nos Estados Unidos por exemplo se usarmos mais a nível empresarial mas se usarmos o banco Silvergate podemos mandar assets pela Silvergate Exchange Network de um banco para outro de uma exchange para outro sim mas repara no vosso use case vocês abrirão um canal Lightning entre vocês e o cliente final no que no vosso caso é o vendedor ou estou a pensar mal a coisa nós neste momento podíamos fazer isso e há muitas soluções nesse sentido mas claro que eu estou a pensar há 10 20 anos em que já existe Taproot já existem Snore Signatures na main na base na layer 1 e portanto a partir do momento em que isso acontece há muitas muitas coisas que podemos fazer mas mesmo com a tecnologia atual podemos criar por exemplo no sentido em que vocês acabam por ser o guardião neste caso não é? porque vocês é que vão fazer o settle ou não na exchange a partir do momento em que eu abro um canal e envio o satoshis para o outro lado do canal a outra pessoa já é já tem custódia absoluta do que está do lado dela do canal eu posso unilateralmente fechar o canal portanto sem a autorização da outra pessoa mas quando o faço os satoshis que estão do lado da outra pessoa vão ficar ficam para ela portanto eu nunca consigo não tenho a partir do momento em que eu envio o valor mesmo que seja eu abrir o canal quando o valor está do outro lado eu nunca mais consigo ter acesso a ele fora alguns casos de falha que podem acontecer mas que também estão previstos pelo protocolo e eu não posso abusar deles sem ser penalizado também portanto sim mas o que eu vejo aí o problema é que tu para teres um canal de lightning network aberto tens que estar constantemente online a verificar que a contraparte ou a outra parte que tem o canal aberto contigo não te engana e manda uma versão do canal anterior e eu ou tens que ter alguém que veja sim tens várias soluções nesse sentido primeiro isso apenas é um problema se recebes e envias se tiveres uma carteira de lightning que só usas para gastar nunca tens esse problema mas também já existem em todas as wallets neste momento acho que têm todas acesso ao uso de watchtowers portanto transmites segredos que não permitem a watchtower portanto a alguém que tenha um servidor perceber os fundos que tens em lightning mas conseguem-lhes o suficiente para eles conseguirem perceber se alguém transmitiu uma transação que invalida as tuas transações anteriores mas pronto tens coisas como soluções que estão básicas ao ponto de fazes simplesmente canais com um time log de 7 dias e apenas tens que ficar online uma vez a cada 7 dias e acho que no mundo de hoje isso não é abrir uma aplicação uma vez por semana não é grande problema mas se olharmos a mais tempo com mais maturidade da tecnologia em que é possível eu abrir um canal com vários counterparties em que eu não pago o on-chain fee só eu divido esse fee por várias pessoas há várias soluções nesse sentido que fazem com que seja muito melhor agora ao dia de hoje eu acho que ao dia de hoje não é uma solução para qualquer pessoa uma pessoa comum utilizar sem dúvida até muito limitada mas acho que todos os problemas técnicos têm todos uma solução pode ser mais ou menos demorada pode necessitar de mudanças na camada 1 mas todos eles têm a solução e acho que eventualmente vamos ter uma experiência de utilização boa mas a própria Bitcoin ainda não tem uma experiência de utilização ainda ao dia de hoje apesar de já ter saído há 10 anos ainda ao dia de hoje não há um consenso em como é que eu faço custódia qual é a melhor wallet como é que eu guardo a minha CID portanto acho que são coisas que vão demorar ainda muitos mais anos até estarem sólidas e achas que ainda é possível mudanças na layer 1 em Bitcoin acho que sim sem dúvida não vejo porque não ok mas vamos voltar só um bocadinho mais à OpenNode tenho aqui só mais umas coisas que querido perguntar desviámos aqui um bocadinho para a Lightning Network vocês dizem no site que não fazem chargebacks aliás não existe chargebacks não existe chargebacks em que sentido quando para o lado do comerciante em relação ao cliente final ou seja um cliente quando passa quando paga o comerciante o comerciante tem a certeza que ele não vai fazer chargeback eu tinha aqui uma questão que é no caso do comerciante tentar enganar o cliente vocês têm algum mecanismo para proteger o cliente nós não não temos nenhum o grande valor de não existirem chargebacks é que os chargebacks principalmente em indústrias consideradas de alto risco que têm este nome que parece muito assustador mas é apenas uma indústria que não é bem vista aos olhos de uma instituição financeira por qualquer razão razões religiosas razões qualquer que seja qualquer que seja a razão e os chargebacks são um grande problema para eles porque perdem mesmo muito dinheiro porque quando existe um chargeback não só eu tenho que devolver o dinheiro que já recebi e que posso já ter enviado o produto a qual corresponde a esse pagamento como ainda tenho que pagar uma FII significativa 10, 20 dólares por ter esse chargeback e além disso se tiver uma porcentagem muito grande de chargebacks na minha conta posso avisa ou a Mastercard ou o próprio banco podem cancelar a relação que eles têm comigo e poder aceitar pagamentos portanto essa parte do nosso website é mais focada para as pessoas que lidam com esse tipo de problemas quanto à proteção para os consumidores nós lá está não podemos ter o melhor dos dois mundos mas a proteção para os consumidores é bastante simples e é garantida pelo sistema legal portanto todos os comerciantes que operam na nossa plataforma estão identificados e nós temos acesso a essa informação se um cliente for enganado por eles pode perfeitamente recorrer ao sistema legal para resolver o seu problema exatamente faz sentido é um trade-off eu acho que estava explicado eu estava tido a usar o usar quer dizer fui só experimentar um dos nossos comerciantes com o OpenNode eles se calhar estão à espera que eu lhes pague nunca lhe cheguei a pagar e achei bastante simples a integração do OpenNode foi bastante simples de perceber como é que tudo funcionaria mas fiquei com uma dúvida só me apareceu a opção para pagar o QR Code o endereço a quantidade e não me apareceu o tempo que eu teria que pagar por norma noutros concorrentes de 10 minutos como é que vocês fazem em relação ao tempo que o consumidor tem para efetuar o pagamento não sei por que razão é que não te apareceu o tempo porque normalmente aparece aparece no canto superior esquerdo uma rodinha azul que indica o tempo portanto posso ter que falar contigo por um possível problema pode ter sido disse minha que eu também estive à procura de coisas no vosso site e não encontrei o Riklas foi ao primeiro isto isto é já na parte em que vês o QR Code acho que no canto superior esquerdo tens lá o tempo restante nós fazemos também os 10 minutos como eu tinha dito no início desta conversa basicamente este sistema dos 10 minutos que todos os processadores que fazem é para garantir um exchange rate portanto normalmente quando um cliente quer receber 100 euros exatos não quer receber 99.9 nem quer receber mais de 100 nem quer receber 100.01 porque depois é um problema contabilístico e financeiro para eles resolverem portanto querem receber exatamente 100 e portanto 10 minutos é uma margem que nos permite com alguma segurança ter temos sempre algum risco e muitas vezes perdemos dinheiro e muitas vezes fazemos dinheiro mas em média permite-nos estar mais ou menos com uma margem de segurança conseguir garantir a exchange rate portanto tens 10 minutos para fazer o teu pagamento em zero conf portanto não é preciso confirmar só precisas de o enviar em 10 minutos não precisas de que ele confirme em 10 minutos e a cada 10 minutos pronto simplesmente o quote que vês portanto o preço em bitcoin que vês atualiza e tens mais 10 minutos e nós fazemos esse processo não tenho que voltar ao comerciante e fazer novamente a compra vais-me simplesmente atualizando exato a cada 10 minutos atualizamos o invoice e acho que salvo o erro 24 horas que o invoice expira portanto não estamos perpetuamente a atualizar todas as transações que não foram pagas na nossa plataforma a partir de 24 horas tens que voltar ao comerciante mas até lá de 10 em 10 minutos atualiza salvo a exceção em quando o merchant não quer converter em bitcoin neste momento temos um tempo de 60 minutos portanto não somos tão agressivos porque não temos que o converter portanto não temos risco de conversão e portanto estamos 60 minutos mas para quem na maioria dos casos vais ver um timer de 10 minutos certo faz sentido e já agora só tenho aqui mais uma pergunta qual é a vantagem de utilizar o open node em relação aos concorrentes depende muito do concorrente no qual estejas a referir o maior concorrente da nossa área é o bitpay ou o coinpayment mas maioritariamente o que as pessoas conhecem mais na área é o bitpay eu diria que a vantagem neste momento é que oferecemos interoperabilidade e o bitpay penso que neste ano já decidiu desistir da ideia de precisarem de wallets específicas para pagar os invoices deles mas oferecemos essa interoperabilidade também com Lightning Network oferecemos uma experiência de pagamento mais simples por não suportar tantas moedas portanto é bastante óbvio o que é que tens que fazer temos um help center diretamente no checkout que te explica o que é que está a acontecer o que é que é on-chain o que é que é Lightning e podemos nos dar ao luxo de fazer essa explicação porque sabemos exatamente o que é que o cliente vai usar para pagar e a nível de pronto enquanto isto é vantagens técnicas é ter suporte para SegWid suporte para Lightning temos várias funcionalidades portanto se fores um developer a nossa API dá-te acesso completo à tua conta OpenNode portanto podes receber bitcoin por on-chain ou por Lightning enviar bitcoin on-chain ou por Lightning temos também a possibilidade de fazer setup por exemplo se quiseres fazer um serviço em que tu recebes um serviço tipo Uber em que o Uber recebe 10 euros fica com 2 e paga 8 a quem está a conduzir tens possibilidade de fazer isso programaticamente na nossa API e portanto isso é uma coisa que os nossos concorrentes não fazem todos eles têm uma API mas é sempre muito limitada nunca te dá acesso total à tua conta não te permite fazer enviar bitcoin arbitrariamente nós temos essa vantagem e depois questões mais filosóficas é sermos acho que o único processador de pagamentos bitcoin only que para muitos é uma vantagem para muitos é uma desvantagem mas é a nossa filosofia enquanto empresa temos muito pronto temos muitas iniciativas que fazemos nesta na área na área de bitcoin fazemos este ano lançamos um paper com com ensinamentos que encontramos a ter um node lightning a correr durante dois anos um dos maiores nodes na rede e lançamos muito material nesse sentido informativo e educativo portanto temos mais essa vantagem e pronto achamos também que a nossa o vosso bloco está completo e achamos pronto que temos a experiência mas isso claro que é muito subjetivo mas achamos nós com boas razões para acreditar que temos uma das melhores experiências de pagamento na área temos uma equipa que está 24 sobre 7 disponível para te ajudar em qualquer problema que tenhas e pronto estas coisas mais a nível de empresa e tu a nível pessoal tu também tu só gostas mais de bitcoin ou tu vês as outras criptomoedas como não sei não vou dizer concorrência mas talvez como uma amplificação do potencial do bitcoin tu gostas de outras cripto ou já investiste etc não eu já tive há uns anos outras moedas acho que já toda a gente mesmo quem é bitcoin only já passou por essa fase neste momento não vejo como não vejo como uma concorrência vejo simplesmente como são são coisas com objetivos diferentes portanto acho que bitcoin é a única que tem o objetivo de ser passível de substituir o ouro de ser uma moeda que é justa portanto ninguém pode inflacionar ninguém pode deflacionar as regras são claras são estas e é o que é e só se propõe a ser dinheiro portanto acho que é a única nesse sentido e é nesse sentido também que eu invisto e que tenho uma posição bitcoin e não vejo mais nenhuma moeda a tentar competir nesse sentido portanto não posso dizer que as outras sejam concorrência ou têm objetivos diferentes algumas querem ser uma coisa outras querem ser outra mas acho que nenhuma quer ser dinheiro assim como bitcoin querem ou se calhar querem mas já já entenderam que não têm essa capacidade sim mesmo as que querem acho que há sempre uma falha ou outra a nível de distribuição inicial a nível de terem uma figura muito representativa porque uma das coisas que faz bitcoin ser um dinheiro melhor é o seu fundador ser anónimo e não ter uma posição forte aliás nenhuma posição face ao que está a acontecer em bitcoin e acho que acaba por tornar uma moeda melhor e as outras acabam por sempre de ter esse handicap mas sim é mais nesse sentido e assim pessoalmente também tenho essa também adoto essa filosofia não só na empresa mas também pessoalmente eu fico aí bastante esclarecido aqui em relação ao opennode vamos todos aqui instalar o opennode e começar a receber pagamentos através através da vossa API vai precisar receber pagamentos sim registrem-se o registro é bastante simples já o fiz depois tem que fazer o KYC já agora o KYC consiste em que? o KYC depende do que queiras fazer com a conta e com o que estás o mais básico que nós fazemos é alguém em nome individual querer aceitar pagamentos em bitcoin e portanto aí só tens que fazer o básico da selfie com o normal das exchanges uma selfie e a tua identificação se quiseres converter bitcoin para moeda local tens que fazer a tua verificação dos teus dados bancários e no caso de quereres receber bitcoin ou ter uma conta opennode enquanto empresa tens que verificar os teus dados de empresa mas funcionamos mais ou menos com esses três com esses três níveis digamos assim e confesso lá vocês lá na empresa riem-se com as fotos que o pessoal manda com as fotos do KYC não nós não pronto por questões legais e por questões de facilidade não temos não somos nós que fazemos o KYC portanto temos um parceiro que trata de todo o processo portanto não temos acesso a esses documentos imagina a cara da malta que vê essas fotos imagina deve haver é mesmo por essa situação que nós preferimos dar essa responsabilidade a outra empresa porque algo tão simples como tirar uma selfie às vezes é muito complicado na cabeça das pessoas eu aviso já quando faço KYC é sempre de pijama estou despenteado e com guarda grande nem para assustar na quarentena já fiz muitos KYC nesse modo agora agora a título pessoal a gente tem estado aqui a divergir entre o pano e a opinião das duas pessoais esta aqui é mesmo só é só uma pergunta pessoal tu já já utilizaste cripto para fazer compras sim sim já algo não muitas vezes mas algumas sim estás familiarizado com o Pisa Day o primeiro dia que alguém utilizou criptomoda para comprar alguma coisa o que é que considerarias do Pisa Day em que é que gastaste de primeira vez cripto em algo que consideraste tenha sido relevante acho que a primeira coisa que eu comprei foi o bilhete para uma conferência que houve em Lisboa há dois anos já não me lembro como é que se chamava também foste enganado se calhar fomos já a mesma não foi não é capaz acho que foi a única que houve em 2018 que houve em Portugal em Lisboa já não me lembro qual era o nome houve várias houve várias houve várias foi o que eu quero vir na organização foi a Building on Bitcoin exatamente é isso Building on Bitcoin acho que foi a primeira coisa foi a Blockfalia foi o quê? exato a Blockfalia a Blockfalia diz lá quantos mil euros é que essa conferência te valeu ah não não tem sido muito acho que o preço estava mais ou menos como está agora se calhar nos 8 mil portanto não foi muito olha gostei de estar aqui à conversa contigo foi bastante lucidativa aqui a explicação que nos fizeste da OpenNode vocês têm mais alguma coisa a perguntar aqui ao nosso amigo Rui? OpenNode e do Lightning isso acho que foi muito fixe sim 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 ainda não tínhamos tido ninguém com um conhecimento decente em Lightning e então pelo menos já deu aqui mais umas luzes para o resto do público pelo menos procurar os conceitos que foram aqui falados se tiverem se tiverem mais algumas dúvidas que nos queiram pôr podem-nos sempre mandar um e-mail para geral arroba criptocafé.pt podem-nos mandar um tweet também exatamente criptocafé.pt nós estamos em todo lado até no telegram até no telegram obrigado por ter estado connosco Rui foi um prazer estar aqui a conversa contigo obrigado pelo convite se nós quisermos contactar como é que fazemos? o nosso site da empresa é opennode.com podem-nos encontrar lá podem-se registrar tem no canto inferior direito uma maneira de entrar em contacto connosco eu também estou nesse chat de suporte portanto posso contactar por aí a nível pessoal acho que a maneira mais fácil é no twitter estou no meu handle é o número 8 depois bit e depois gomes tudo junto bit gomes exato exato eu acho que ou só se procurarem só Rui ou só opennode provavelmente também vão lá parar mas acho que é a maneira mais fácil as minhas mensagens os DMs estão abertos portanto se tiverem alguma dúvida alguma questão disponho ok obrigado mais uma vez e nós vamos despedindo não é mal é isso obrigado muito obrigado Rui obrigado eu boa noite e não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita seja ela qualquer podcatcher spotify youtube ou library entrem na nossa comunidade crescente no telegram ou sigam-nos no twitter em criptocafépt e partilhem este episódio com os vossos amigos até para a semana até para a semana